Um e dois, e um e dois e três e quatro Esse filme é da Dona Maria, do Nordeste Brasileiro, né? É isso aí, Carioca, é do Carioca, Salvador, tá aí Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa maga e boné por trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias quando eu durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou sentar levado não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a louça, tia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a louça, tia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou só o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa maga e boné por trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias quando eu durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Desse jeito que eu quero mais fala Nem a senhora é brava Mas hoje eu não vou sentar levado não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a louça, tia Essa menina é um desenho no céu Vamos todos, yeah, só vocês Dona Maria Isso! Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou só o pincel Pra cor, oh, oh, oh Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a louça, tia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a louça, tia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou só o pincel Obrigado! Bonito! Bomito! Bomito! A CIDADE NO BRASIL 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 o que não vai me não dar quando precisava eu estava lá já conheces o teu babá quando precisei tu não estavas lá pedi o lugar de esvarei e desse meu jogo eu iria pra cansar e assim tu sentas me dar baile da baile, da baile e assim tu sentas me dar baile da baile, da baile eu me caio na tua mão eu não vou ser teu sentas me dar baile da baile, da baile não quero mais saber fui mais do que um amigo do, do, do só me tentas me enganar só me tentas te magoar já não quero mais falar já sinto tu jumi da baile da jumi da baile já sinta me dar baile da baile, da baile eu não caio na tua mão eu não vou ser teu assim tais me dar baile da baile, da baile já sinta me dar baile da jumi da baile E assim te ajuda a bailar, da bailar, da bailar Eu não caio na tua mão, eu não vou sentir E assim te ajuda a bailar, da bailar, da bailar Vamos a bailar com Rafa É já de uma noite e não importa Esse amor é assim, o verbo que dirás Porque as amores como uma fecha fugaz Porque te desea te promete que se ira Porque as amores como uma fecha fugaz Porque te desea te promete que se ira Vamos, vamos E essa é a fugação Olá, olá, olá Olá, olá É cheio na risa que parava Que de meio de lado Eu te soura Eu não caço a toque agora Quando a tua parte eu te ensuse Eu não quero se encontrar com o xavite Que de meio de lá sobras Eu não caio na risa que eu te promete que se ira Como uma fecha fugaz Como uma fecha fugaz Vamos, vamos Eu não caio na risa que você ira E essa é a fugaz Eu não caio na risa que se ira E só um pouco malas Que se morra gostar de te E nem de te das sombras Não há algo mais Esse amor de uma noite E não importa nada Esse amor é assim Um bom de miradas Porque essa noite como uma se te apogás Porque tem essa tipo bem negativa Porque esse amor como uma se te apogás Porque tem essa tipo bem negativa Esse amor de uma noite E não importa nada Esse amor é assim Um bom de miradas Eu não sei onde é Mas isso não importa E não importa que você tem um pouco E você está assim Aí, aí e assim E não importa nada Esse amor de uma noite E não importa nada Esse amor é assim Um bom de miradas Porque essa noite como uma se te apogás Porque tem essa tipo bem negativa Porque essa noite como uma se te apogás Porque tem essa tipo bem negativa Esse amor é assim Oh, 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 oh E se apogás Esse amor de uma noite E não importa nada Esse amor A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.